Fala aí galera, vergonha que se inscreva nesse vídeo do canal e hoje galera estou gravando mais um vídeo de Clash of Clans Galera, hoje estou com quem? E aí, Clash of Clans Com o Davi aqui galera, meu irmão Galera, hoje estou aqui com o Clash of Clans, agora com a batalha aí porque nós é foda Mas eu ainda sou muito no meio do Clash of Clans, eu vou admitir galera O Clash of Clans tá bom? Bora Ai, doaram coisa, boa Não, doaram a maioria das vezes Você doaria? Sim Não faço isso lá Essa vez se atrapalha, mas essa vez se atrapalha Gosto de Goblin que ele estrae a coisa rápido Mas eu gosto muito de pegar ele porque ele morre muito fácil também Isso também é outra coisa que eu gosto de Goblin Uma coisa que eu não gosto de Goblin Foda Ai, não toca o rapazinho no celular Queria fazer Bora pegar já Já vou pegar É isso que eu mais gosto de fazer aqui no Clash of Clans com vocês Vocês sabem muito bem disso Nos vídeos anteriores A gente já fez E galera, finalmente consegui colocar o CV da vila pra nível 4 Agora a gente já tem um navio Eu meio que melhorei algumas coisas por aqui Já tem uma torre arqueira nível 1 Eu gosto muito dela Olha aqui O canhão duplo Já tem o canhão e o empurrão A gente já tem 4 coisas aqui Que pode defender minha vila Eu gosto desse aqui que ele também faz essas coisas Mas essa aqui é bem melhor que ele ataca mais sábado Eu já tô passando a causa do construtor pro nível 3 É a casa do construtor Então, bora já começando batalhando Vocês sabem que eu gosto muito de começar batalhando Vocês sabem, galera Quem é inscrito no meu canal e vê esse vídeo Lógico que vai ver, né, mano? E agora tá aqui Aqui ele não tá vendo Nossa, velho Boa, boa Não tem bomba aí, né Ah, não, esqueci Ah, não Espero que o cara perda Boa Será que eu vou conseguir pegar o ACV? É, eu vou conseguir Mas tem um porém E é isso Nossa, não deu nenhum toque Pelo menos eu peguei Nossa, eu peguei duas Eu nem percebi Ah, não 50% da vila, galera O problema é porque eles Galera, deu um empate O problema é porque eles não Não pode esquivar Eles não pode fazer Eles não correm É verdade Só fica barato assim, não atirando Não, mas eles É bom que eles Se atacam de longe Entendeu? Os bárbaros Eles já vão logo Rapidão Entende? Quero melhorar esse canhão Mas não tem como Galera, então eu só vou esperar Que os bárbaros Carregarem E agora eu volto Galera, vou esperar eles Porque tava muito chato Então já batalhar Você quase batalhar Galera, agora eu vou ter que Analisar a vila Porque eu sou muito lixo Ei, Felipe Olha, deixa eu não Fazer ruim Come on E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ter que mil Pogasias Põe E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mano, ela toca muito rápido. É muito difícil eu tocar nesse mundo aí. Não acredito. Ah, ganhei. Não perdi. Ah, tá, porque tinha oito bárbaros, o cara pegou, né, velho? Dá pra melhorar? Não dá pra melhorar a campaninha, galera. Meu Deus. Não sabia disso. Peraí, o que eu tô muito saudável pra conseguir isso, sou eu, mano. Vocês não tão ligado o tanto de defesa que vai sair pra gente, galera. Nessa hora, o ferido tá correto. Pra terminar. É, depois que treinar, você vai batalhar. É. É, eu quero tirar a tempra. Eu quero colocar. Eu tenho muito. Boa, galera. Então, quando esse aqui carregar, a gente já volta, galera. Galera, conseguiu aqui esperar. Então, já bora começar aqui a batalhar de novo. Vai, moleque. Nossa, tá comendo o búrbado. Vai, moleque, vai, moleque, vai, moleque. Ah, meu irmão, sei lá rápido. Ah, meu irmão, esqueci. Ela vai para a vida inteira. É? Ela está no alto. Bora ver se ele consegue. É muito difícil matar eles. Nossa, perdi, né? Por que não colocou tudo em falta neles? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Dê um like aqui bonito. Se inscreva aqui muito, galera. Porque já chegamos aos 17 inscritos. Então, galera, mete aí nos comentários a hashtag 17inscritos. Então, tamo junto e... Falou! Tchau. 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 Tchau.